Já vou começar o vídeo respondendo a pergunta do título. Nenhum, nem outro. Ele tá do tamanho adequado. Não adiantou, ainda tá inseguro. Tá bom, eu vou te ajudar. Pra quem não me conhece, eu sou a Nath, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tá Um Café? Se você acabou de escrever um livro e agora tá com dúvida se ele tá num tamanho bom, esse vídeo é perfeito pra você. Eu vou te falar uma das coisas mais importantes que você vai ouvir em toda a sua carreira de escritor. Não importa o número de páginas. Tá, beleza. Talvez essa frase seja um pouco radical demais, né? Afinal, na hora de publicar, o número de páginas vai importar sim porque vai ser muito mais caro você publicar um livro com 800 páginas do que um livro de 200 páginas. Impacta no preço da revisão, no preço da diagramação, no preço de impressão, na gráfica. Mas, narrativamente, esse número não vai importar. Só financeiramente. Ao invés de perguntar se o seu livro tá muito longo ou muito curto, você deve se perguntar se a sua narrativa tá completa, tá coesa, tá coerente. Você contou toda a história que queria, colocou as descrições necessárias e as informações relevantes? Então, o seu livro tá do tamanho que ele deveria ter. A pior coisa que você vai fazer é mudar a sua história pra adequar ela a um número de páginas pré-definido como obrigatório. Que nem é obrigatório, né? Só ficou pré-definido porque, coincidentemente, é o número de páginas da maioria dos bestsellers, que seria aquelas 200 páginas. Não adianta nada você cortar informações importantes pra tirar 30 páginas do seu livro ou começar a encher linguiça pra transformar um livro de 60 em 90 páginas. Aliás, quando você faz isso, o seu leitor percebe. E aí, é aquilo, né? O feitiço vai virar contra o feiticeiro. Uma coisa que você deve ter em mente é que cada página A4 do Word ou do Docs vai se tornar quase duas de um livro de tamanho normal. Isso quer dizer que se você escreveu 400 páginas no Word, o seu livro vai ter, em média, 800 páginas. E isso acaba se tornando insustentável pra uma editora. De caro, né? E por isso você vai ter mais dificuldade de conseguir publicar esse livro. Nesse caso, talvez, o melhor a se fazer seria dividir esse livro de 800 páginas em 3 livros, né? Fazer uma trilogia aí com aproximadamente 270 páginas cada livro. Que é um número bom de páginas pra se publicar financeiramente. Só que, é claro, se você for fazer isso, de dividir, né, o livro, você não vai simplesmente cortar a história no meio e dividir em 3 livros, né? Você tem que ajustar narrativamente essa divisão. Vai ter que trabalhar um pouco ali no final e no começo de cada um dos livros, né? pra conectar um ao outro. Beleza, Nath, você falou tudo isso, mas eu ainda não tô segura, sabe? Na verdade, eu tô mais insegura ainda, porque agora eu não sei se narrativamente o meu livro tá completo ou se eu tô enchendo linguiça. Existe um profissional que pode te ajudar com isso. O leitor crítico. Quando você faz uma leitura crítica, você vai descobrir exatamente quais são os seus pontos fracos e seus pontos fortes narrativamente ali naquele texto que você mandar. E se você disser que essa parte do cumprimento, né, da história é uma das suas maiores dúvidas, você vai ter um feedback especial até pra isso, né? É uma coisa que o leitor crítico vai prestar mais atenção. Algumas coisas que podem te ajudar a ter certeza que você escreveu tudo que tinha que escrever é organizar a sua história em uma escaleta antes de começar, né, a desenvolver. Porque você vai ter ali todas as cenas importantes listadas. Você pode até fazer um checklist pra saber quais que você já escreveu, quais que faltaram. Pra vocês terem uma ideia como não existe esse negócio de livro longo demais ou livro curto demais, o que existe é livro, a gente vai comparar aqui alguns livros de grandes escritores e escritoras da literatura. Vamos começar pelo Jorge Amado. Capitãs da Areia tem 283 páginas. Enquanto isso, Tieta do Agreste tem 656 páginas. Quando a gente vai pra Úrsula Legan, Floresta é o Nome do Mundo tem 160 páginas. E Os Despossuídos tem 421 páginas. Clarice Spector. A Hora da Estrela tem 88 páginas. E A Maçã no Escuro tem 400 páginas. George Awell. A Revolução dos Bichos tem 152 páginas. E 1984 tem 416 páginas. Perceberam como nenhum deles falou não, meu livro tem que ter entre 200 e 250 páginas. Eles respeitaram a história. E por isso, eles se tornaram grandes nomes da literatura. Por isso, esqueça essa história de números. Escreva a melhor história que você pode. Não importa se ela tiver 80 ou 400 páginas. Se ela tiver bem escrita, com certeza vão lê-la com muito prazer. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha por aqui. Isso ajuda o YouTube a entregar ele pra mais pessoas que têm os mesmos interesses que você. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.